De que falamos quando falamos de crise? Mais do que uma palavra, crise é uma árvore de ramos incessantes. No grego antigo, significa um número grande de coisas, entre as quais separação, escolha, discernimento, escrutínio, juízo. O verbo crino, de onde o substantivo crise deriva, quer também dizer decidir. O modo como hoje empregamos a palavra crise, vem muito também pela via da medicina, para Hipócrates e depois para Galeano, no século II. A crise é aquele momento em que a doença se decide. Ou nos precipita na morte, ou nos encaminha para a recuperação. A crise é assim o ponto de passagem, o momento de viragem, o instante da transformação. Há uma definição que aparece no léxico universal de Zedler, em 1737, onde este autor escreve, o homem que não passa por nenhuma crise, não está capaz de julgar coisa nenhuma. A crise é, por isso, o momento privilegiado do juízo, o momento privilegiado do escrutínio e também do conhecimento. E é interessante que, tendo começado fundamentalmente no campo da medicina, para falar daquilo que acontece no corpo individual, no corpo do sujeito, este conceito da crise alastrou-se à própria sociedade, entendida ela como um organismo vivo. A sociedade também é um corpo. E a modernidade amplamente aplica esta terminologia crise à polis e às sociedades no seu conjunto. A crise diz-nos alguma coisa de muito positivo. Que como comunidade, seja ela civil, cultural, eclesial, nós somos um corpo, somos um organismo vivo, não somos uma empresa ou uma máquina. Somos um corpo, somos interdependentes. Não nos podemos descartar uns dos outros, nem descartarmos-nos a nós próprios. Nesse sentido, a crise é uma espécie de marca da compreensão do sujeito. É uma espécie de assinatura humana. Assinatura daquilo que somos. A observação psicológica, por seu lado, mostra-nos também que o crescimento humano supõe necessárias rupturas e separações. Logo, crises. A crise é vital, essencial para podermos crescer. Podemos afirmar mesmo que a primeira e mais radical crise que cada pessoa vive é o seu próprio nascimento. Momento mais do que nunca vital, mas também mais do que nunca crítico, doloroso, traumático, perigoso, para aquele que vem ao mundo e para aquela que dá à luz. E depois de pensarmos que o nascimento implica uma verdadeira e radical reconfiguração. O neonato impõe a reestruturação dos equilíbrios no interior da família, da rede familiar. Chega mais um e tudo se altera. Desde o espaço físico, às relações, às rotinas, aos horários, às agendas. Isso quer dizer que o nascimento é a inscrição da crise, entendida naturalmente de um modo positivo, mas que não deixa de facto de ser uma crise. A crise não é apenas uma turbulência, um incidente pontual e desagradável, mas é um necessário momento de passagem na construção de si. Não há vida sem crise. Não há existência sem crise. E não há maturação pessoal, não há crescimento espiritual, não há consciência de si, que não suponha a experiência da própria crise. E por isso não faz sentido alimentarmos uma visão puramente negativa da crise. O que nos é pedido, diante da crise, antes de tudo, é que a escutemos. escutemos, escutemos a sua voz, o que ela nos diz. Acolhamos a própria crise como um lugar de aprendizagem, como uma espécie de espelho, austero, mas uma espécie de espelho, onde nos podemos reencontrar, onde nos podemos ver, para lá das nossas ilusões e das nossas subjetividades. O que nos é pedido é que nos deixemos interpelar, pois a crise aparece como um apelo, como uma mensagem que é preciso decifrar. E uma mensagem que ficamos mais pobres se não a escutarmos verdadeiramente. Porque a crise é também uma chance, a crise é uma oportunidade, a crise é um momento favorável para a construção, o conhecimento, a reconfiguração do nosso mundo interior. O verdadeiro problema que a crise coloca é como gerir a crise, que uso fazer dela, como consentir que a crise trabalhe em nós e sobre nós. Não se trata de fugir ou de remover ou de elaborar ou de achar que a crise é uma maldição, uma desgraça, vejam lá o que nos aconteceu ou o que se passa comigo, mas pacientemente escutar essa música imperfeita e difícil, mas que ao mesmo tempo rasga a nossa capacidade de compreensão de nós próprios e da vida. Se é verdade que toda a crise é uma crise de identidade, então ela pode ser acolhida como apelo a repensar-se a si mesmo, a reconfigurar os próprios equilíbrios, a situar-se numa fase inédita da própria história. É a crise que nos faz romper com o repetido, com o conhecido, com o habitual, mas também com o monótono, com o rotineiro, com o instalado onde eu me coloco. E a crise coloca-me numa soleira, num patamar, num lugar novo, mesmo que eu me sinta perdido, mesmo que eu primeiramente considere isso como uma experiência indesejada ou inóspita. A verdade é que a crise transporta-nos a um lugar novo, de significado e de sentido. Como diz o poema de Adília Lopes, perco-me no labirinto dos dias, ganho-me no labirinto dos dias. A poesia é o pé de ganha. E o que ela diz da poesia nós podemos dizer da vida e da vida espiritual, da vida interior. A vida é o pé de ganha. É preciso aceitar perder. É preciso tomar a sua cruz. É preciso aceitar morrer. é preciso aceitar o dinamismo pascal. É preciso esse desprendimento radical. A poesia é o pé de ganha. E nesta perda inscreve-se a possibilidade surpreendente, inesperada, não óbvia, não programada, não prevista, não estabelecida. Mas é a porta por onde o imprevisto de Deus pode entrar na nossa história. Nesse sentido, inspira-nos muito o livro que Cristiano Singer escreveu e que está publicado em português e que deu o nome a este ciclo de conferências aqui no Mosteiro do bom uso das crises. E Singer escreve No curso do caminho da minha vida cheguei à certeza de que as crises acontecem para evitar o pior. Como exprimir o que é o pior? O pior é ter atravessado a vida sem naufrágios. Isto é, ter permanecido à superfície das coisas, ter dançado o baile das sombras perdidos na inconsistência, ter ficado aprisionados no pântano do diz-que-diz, das aparências, dos lugares comuns e não ter sido jamais precipitado, não ter ido jamais até o fim e até o fundo de uma dimensão profunda de si e das relações. Na falta de mestres, diz Cristiano Singer, na falta de mestres na sociedade em que vivemos são as crises, os grandes mestres que têm alguma coisa a ensinar-nos, que podem ajudar-nos a penetrar noutra dimensão, na profundidade que dá sentido à vida.